Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa camisa com a queda de ombro, ou seja, quando você olha na frente que você vê a costura dos ombros. Normalmente eu não coloco na minha modelagem, porque eu não gosto de ver aquela costurinha no ombro. Mas como uma boa parte das meninas que costuram há muito tempo, sempre fizeram com essa queda de ombro, e muita gente me pergunta, se eu quiser a queda de ombro, como é que eu faço? Então eu vou ensinar vocês a fazer uma camisa com essa queda de ombro. E eu vou mostrar, vou fazer essa camisa, eu vou usar essa régua, que é uma régua padrão alfaiataria, uma régua de alfaiataria, que eu fiz pra cava. Ela serve tanto pra fazer a cava masculina, como a cava feminina, que a Mundial Réguas está vendendo no site deles, eu desenvolvi essa régua para a Mundial. Eu já explico pra vocês, eu deixo o link embaixo de onde você encontra a régua, e nós vamos usá-la. Nada impede que você faça do seu jeito, mas com a régua facilita bastante. Eu já ensinei como usá-la na camisaria masculina, e agora eu vou ensinar a usá-la na camisaria feminina. Então vamos lá, eu vou fazer o molde de uma camisa tamanho 40, a primeira coisa que eu preciso é do busto, o busto do tamanho 40 é 90, eu vou pegar esse busto, eu vou dividir por 4, e eu vou acrescentar 2 cm pra folga de vestibilidade, ou seja, pra ela ficar mais folgadinha. Então vamos lá, eu vou pegar 24,5 cm e vou fazer uma reta. Faço a reta, que eu já até fiz aqui, né, traço a reta com 24,5 cm, aí eu desço o comprimento. Então eu descer o comprimento, eu uso esse esquadro, essa régua também tá à venda pela Mundial e pela Máximos Tecidos, eu vou alinhar, eu alinhando o esquadro, eu traço a reta do comprimento que eu quero. Vamos supor que a régua não dê o tamanho, eu marco até aqui, viro o contrário e marco o restante. E vou depois esquadrar do lado de cá e fazer a mesma coisa pra fechar o retângulo. O comprimento, um comprimento bom de camisa desse modelinho, ou digamos assim, é até a linha do quadril. Então você vai pegar a altura do corpo mais a linha do quadril. Por exemplo, do tamanho 40, a altura do corpo do tamanho 40 de tabela é 40 cm. 40 cm mais 20, vai dar aí 60 cm. Então 60 cm é um bom tamanho pra uma camisa. Mas ela vai sair um pouquinho maior, porque eu vou fazer essa curva aqui embaixo, que é o modelinho que ajuda bem a disfarçar a barriga e o bumbum também. Então vamos lá. Mas eu chego lá, vamos de parte em parte. Então agora eu vou traçar o decote. Eu vou tirar a metade, o decote é a metade da medida do ombro. O ombro do tamanho 40 é 12 cm. A metade de 12, 6. Só que eu não quero esse decote muito aqui certinho, eu vou diminuir 1 cm, vou aumentar 1 cm nesse afastamento. Aqui a gente chama afastamento do decote, porque eu vou afastar essa linha. Aí em vez de afastar 6, eu vou afastar 7. Eu vou pôr, né, pra não ficar muito agarradinho no meu pescoço. Então eu vou afastar 7 e marco um pontinho. Aí eu vou descer o meu decote, né, eu vou fazer esse rebaixamento pra fazer essa curva aqui. Se eu quiser bem fechadinho no pescoço, eu vou colocar metade do ombro, que é 6, mais 2 cm. Então 6 mais 2, 8. Eu vou colocar esses 8 cm, porque eu vou fazer uma blusinha, que eu quero uma golinha, digamos assim, chamada gola boneca. Essa gola boneca eu posso fazê-la mais embaixo, eu posso descer esse decote até aqui e fazer essa gola embaixo, não tem importância. Mas eu vou colocar 8. Posso pôr mais, mas, né, vou fazer esse padrão. Aí eu venho e traço a curva. Eu posso usar essa régua, a parte curva dela, e eu traço o meu decote. Pronto. Decote, pronto. Agora vamos ao ombro. O ombro é 12 cm. Mas nesse acostamento eu não avancei um centímetro. Então se eu avancei um centímetro, qualquer centímetro que eu avance, quanto mais eu chego pra cá o decote, menor vai ter que ser o ombro. Eu vou diminuindo, vou diminuindo, menor vai ter que ser o ombro. Então se eu afastei um centímetro, eu vou tirar um centímetro de 12, que vai ficar 11. 11, venho aqui, marco 11. Marquem 11, agora eu vou descer, vou descer, por quê? Porque o ombro não é reto, o ombro tem essa queda, então eu vou descer essa queda. Eu vou descer, não vou descer 4, eu vou descer 3,5 cm, né, porque o certo seria 4, mas como eu tirei 1 cm aqui, então eu não preciso descer muito aqui, vou descer 3,5. Desci na linha reta, posso até traçar essa reta aqui, ó. Depois eu explico sobre ela. Eu venho aqui onde eu marquei e fecho meu ombro. Agora vamos à altura da cava, certo? Aonde vai sair a minha cava. A altura de cava, pra eu ficar mais fechadinha no braço, é o ombro mais 4 cm. O 4 cm tem que rebaixa, mais o ombro. Então, 12 mais 4, daria 16. Mas como eu vou fazer ela, eu não quero essa manga muito fechadinha aqui em cima, eu quero uma folga, né, até porque é verão, né, eu quero uma coisa mais larguinha, eu vou colocar 17 cm. Então, eu venho aqui e marco 17. Então, aqui seria, eu vou esquadrar, vou fazer uma reta aqui. A altura da cava. Esse 17 foi dessa ponta até aqui. Porque se fosse daqui até aqui, daria 20,5. Por quê? Porque nós não rebaixamos aqui 3,5? Então, e aqui 17,5? A 17? Então, eu dizer, uuuh, que coisa mais feia, né? 17 com mais 3,5, né, daria 20,5 aqui. Então, vamos lá. Agora, eu vou usar a minha reba de cava. A parte menor, a frente, a parte maior, as costas. Porque eu vou fazer com a queda, que dê aquela palinha, que ela chega aqui na frente. Vou fazer esse acréscimo de 3 cm na parte das, assim, por exemplo, nessa parte aqui, na parte das costas, serão 3 cm a mais. O que configura 1,5 mais baixo na frente e 1,5 mais alto nas costas, tá? Seria 3 cm, 1,5, 1,5, 3 cm. Mas a gente já chega lá. Na régua, tem um ponto, um traço aqui, e aqui embaixo o número zero. Que ela é toda, em volta toda da régua, está em centímetros. Daqui 0, 1, 2, 3, 4, subindo aqui, e 0, 1, 2, 3, 4, subindo até aqui. Eu alinho esse ponto com esse, na linha que eu fiz aqui. Eu não fiz essa linha? Então, eu vou alinhar e vou traçar a minha cava. Opa, desce. Aqui, parou no meu quadro. Eu passei um produto no quadro para tentar limpar, então esse produto agora, né, passei removedor. Então, tá, por isso que ficou assim, colando a minha régua. Fiz a minha cava. Agora aqui eu vou cinturar. Se eu tenho a altura do corpo de um tamanho 40, é 40 cm, eu marco aqui, marco aqui, faço essa linha. Ah, esqueci até do quadril. O quadril, em termos de tabela, a diferença do busto com o quadril em um quarto do molde é um e meio centímetros. Ou seja, no total da medida do busto, a medida do quadril, a medida do quadril vai ser seis centímetros maior do que a medida do busto. Isso na medida total. Isso é um padrão. O que não é padrão é padrão. Porque, por exemplo, eu e eu tenho de busto uma medida e meu quadril é dez centímetros maior do que o meu busto, porque eu tenho muito quadril, como a maioria das brasileiras, digamos assim, né? Então, você vai pegar a diferença entre o busto e o quadril, aquela diferença, e você divide aquela diferença por quatro, o que você vai aumentar aqui embaixo. Ou eu pego a medida do quadril, divido por quatro, certo? E coloco aqui. Então, eu vou colocar, né, sempre, como vocês podem ver aqui nos meus moldes, sempre é um centímetro e meio aqui, porque eu sigo a tabela, né? Porque não dá pra eu saber a medida de vocês aí. Então, eu sigo a tabela, aí você vai adaptar o molde de acordo com as suas medidas. Eu vou dar uma cinturada aqui, mas apenas de um centímetro. Então, eu não vou cinturar muito, não vou pôr pence, mas daqui até aqui eu vou colocar pence, que até, né, eu estou esquecendo de colocar. Então, vamos lá. A pence, eu vou descer cinco centímetros. Ó, desci cinco centímetros. Eu vou fazer uma pence, digamos assim, por exemplo, a medida de afastamento de busto seria mais ou menos dez centímetros. Então, daria aqui. Só que eu não quero que a pence venha até essa ponta do busto. Por quê? Porque senão ela fica feia, fica pontuda aqui. Então, eu quero ela menor. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou inclinar, aqui de cima pra baixo, eu vou descer dois centímetros. Ó, da linha da cava até onde vai começar a minha pence, dois centímetros. Aí, eu vou vir aqui, eu afastei. Aqui seria daqui até esse ponto dez centímetros, eu vou pôr, na realidade, doze. Vou pôr aqui uma distância de doze. Aí, eu venho, vou colocar três centímetros de pence. Aí, eu vou vir aqui reto, reto. Aqui é a pence que eu vou fechar no tecido, não é, no molde. Vou acinturar um centímetro apenas, acinturar um centímetro aqui apenas. E vou vir no quadril, vou fazer uma curva para o quadril. Posso pegar a régua aqui e traçar essa curva. Pronto. Então, eu vou dar uma leve acinturar. Aqui embaixo, eu vou rebaixar, eu vou abaixar aqui nessa linha, dois centímetros. Dois centímetros. Aí, eu vou vir aqui, ó, eu vou fazer uma curvinha nessa região aqui. Eu vou fazer uma curva. Eu vou fazer isso aqui, ó. Mais ou menos, três centímetros e meio. Ó, eu vim reto aqui, três centímetros e meio. E aqui, eu desci suavemente e acrescentei aqui dois centímetros. Vou acrescentar também aqui na frente, mais dois centímetros. Por quê? Para o abotoamento. Eu estou acrescentando dois centímetros aqui na frente para o abotoamento. Porque vai um botãozinho aqui. A distância entre um botão e outro, você coloca de seis centímetros para a mulher. Para homem, você coloca sete. Para mulher, seis centímetros entre distância entre um botão e outro. Certo? Que fica mais, né, bonitinho. Se a pessoa tem muito seio, você diminui essa distância dos botões para cinco centímetros, tá? Para não ficar, sabe, abrindo e ficar, né, feio. Para ficar a blusa feia, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos a frente. Não sei se vocês entenderam essa medida de onde eu comecei a ter. Se é assim. Do bico do bico do seio, isso aqui chama entre seios. Eu meço, certo? Então, no caso aqui meu, deu vinte e dois. Então, seria onze. Mas, para mim, que sou quarenta e seis. Um tamanho quarenta, seria vinte. Então, vinte, metade de vinte, dez, né? Então, daqui aqui eu marco, abaixo dois centímetros, marco dez. Mas eu não vou colocar no dez. Eu vou afastar ainda mais um centímetro. Então, eu vou pôr desse dez, eu vou acrescentar um. Vou pôr onze. Fiz onze. Aí, desse dois, onze daqui até aqui, eu só vim pra cá e pra cá, né? Fiz três centímetros aqui. E eu coloco essa ponta pra que na hora eu fechar no tecido, não fique faltando tecido. Então, vamos lá. Vamos para as costas. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Nossa, seis centímetros. Seis minutos. Não vai dar muito tempo. Então, olha. A mesma medida que eu coloquei aqui, eu vou colocar nas costas. Vinte e quatro por sessenta, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui no decote. Eu afastei sete centímetros lá, afasto sete. Aqui é que vai determinar o diferencial. Já, já a gente volta pra cá, certo? Então, daqui até aqui, eu vou fazer o ombro da mesma forma. Eu coloquei onze, abaixei três e meio e liguei o ombro. Agora, vai ser a altura da capa. Aqui eu pus dezessete, não pus? Só que nas costas eu vou pôr três centímetros a mais. Eu vou pôr dezessete, eu vou pôr vinte. Porque três centímetros dividido por dois dá um e meio. Então, vai dar aquele um e meio na frente aqui. Mas vamos pôr, eu vou colocar vinte centímetros. Vinte. Vou esquadrar, tô na frente, né? Como sempre. Vinte centímetros. Então, eu coloquei três e meio e vinte aqui. Eu acrescentei três centímetros nessa capa. Eu venho com a minha régua novamente. Eu venho com a minha régua novamente. Só que aí eu faço a parte maior aqui. A parte maior da régua. Eu venho, faço a mesma coisa. Tracinho com tracinho, mas nessa linha aqui. Tracinho com tracinho. Encosto a base aqui. Alinho. E faço a minha cava. Vai colar de novo. Ó, colou de novo. Né? Que vai dar exatamente aqui. Vai dar um e meio, como eu sempre coloco nos moldes. E aqui vai dar meio centímetro, como eu sempre coloquei nos moldes. Então, eu tenho a cava das costas maior, três centímetros. Aí é que vem o detalhe. Eu vou rebaixar aqui, seria, se eu fosse fazer um decote, a altura da cava das costas da frente igual, era só eu abaixar dois centímetros aqui e pronto. Mas eu não pus três. Mas eu não estou colocando esse um e meio que vai estar aqui, por exemplo, três centímetros seria aqui a mais. Um e meio vai pra frente. Esse um e meio que vai pra frente, então se eu colocar, ó, vou colocar aqui. Eu fiz aqui. Esse um e meio vai estar na frente. Se eu fizer isso, e o meu decote for apenas dois centímetros, ele vai ficar muito baixinho aqui. Eu vou diminuir um e meio, vai ficar meio centímetro só. Então, aqueles dois que eu costumo colocar, que você costuma colocar, você tem que acrescentar esse um e meio. Então, dois mais um e meio vai dar quanto? Três e meio. Então, eu tenho que colocar aqui, três e meio. Aí eu venho e fecho o meu decote das costas. Por quê? Porque se eu não acrescentar um e meio que vai ficar na frente, essa parte aqui, ó, vai ficar o quê? Subindo aqui, na nuca, né? Não vai fazer a curva correta da nuca. Então, vamos lá. Tá pronto. O resto eu vou marcar a altura, os quarenta centímetros. Vou marcar quarenta centímetros, quarenta centímetros. Vou fazer a mesma coisa. Vou um centímetro, né? Um e meio. Um e meio centímetro aqui. Aí tem um detalhezinho. Nossa, tá aqui em cima o vídeo. Ó, ao invés de eu descer apenas dois, como eu desci, eu vou descer quatro centímetros. Eu vou descer mais. Pra ficar a parte das costas um pouco maior do que a da frente. Isso é muito importante, principalmente se você vai usar com uma leg, se você vai usar com uma calça muito justa. Ela estar mais compridinha atrás, disfarça mais o bumbum e ela mais curtinha na frente, fica mais alinhada com o corpo, com o quadril. Então, eu vou vir aqui, três centímetros, igual eu fiz aqui, três e meio, três e meio, e faço a curva. A curva, deixa eu fazer ela direita, né? É que eu tô torta aqui, que eu quero que vocês vejam. Essa curva, eu posso fazer ela totalmente redondinha, posso, mas ela fica mais bonitinha quando você faz ela pequena aqui e depois você segue reto. A metade, uma boa dica. Eu pego a metade do meu retângulo, marco a metade do retângulo, marco a metade do retângulo, desço. Vem três e meio, venho até aquela metade fazendo, né? Um descendo em curva e sigo reto. Venho até a metade e sigo reto. Aí eu fico com uma coisa apresentada. Aqui vai ser a dobra do tecido, certo? E eu tenho a minha camisa. Vou ensinar no próximo vídeo, vou fazer em dois, tá? Vou fazer ensinando a fazer a bolinha, porque não vai dar tempo nesse vídeo. Então, aqui já tá quase 20 centímetros e não daria tempo. Eu já vou ensinar a bolinha. É cinco minutinhos e eu ensino a bolinha. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo da bolinha, ok? Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Tchau.